Observamos na síndrome de Down um conjunto de fatores que aceleram o envelhecimento. O estresse oxidativo aumentado, a inflamação aumentada, a maior tendência à glicação, a trissomia de genes como a APP, localizado no cromossomo 21, polimorfismos, ou seja, variações genéticas do ciclo do 1 carbono, contribuem para doenças associadas ao envelhecimento como o próprio Alzheimer. Alguns estudos também mostraram a associação entre mães que tiveram crianças com síndrome de Down e desenvolvimento precoce de Alzheimer nelas mesmas. A doença de Alzheimer é uma desordem neurodegenerativa progressiva que gera demência em idosos. As mulheres precisam cuidar muito do cérebro, principalmente conforme vão se aproximando da menopausa. Então, no período de perimenopausa, antes da menopausa, que geralmente dura uns 10 anos, a mulher começa a ter uma queda na produção hormonal. E quando olhamos para o cérebro das mulheres antes da menopausa e após a menopausa, vemos que antes da menopausa o cérebro possui muito mais energia. As mitocôndrias funcionam muito melhor e isso tem muito a ver com a produção hormonal. Então, os cuidados de saúde para a manutenção da capacidade ovariana, não porque a mulher deseje necessariamente engravidar novamente, mas porque é nos ovários que vamos produzir a maior parte dos hormônios sexuais, é muito importante. Quem usa, por exemplo, o anticoncepcional, depleta muito estoques de zinco, o que influencia na produção hormonal ovariana. Se a mulher tem deficiência de vitamina B9, seja porque tem uma dieta monótona, sem vegetais verdes escuros, seja porque ela própria tem polimorfismos de genes do ciclo 1 carbono, como o MTHFR, que é o mais comum, mas também de outros, ela também pode ter deficiência de vitamina B9, que afeta também a função ovariana. E para saber se os ovários estão funcionando adequadamente, o ginecologista ou obstetra pode medir o hormônio antimileriano, que é o marcador da reserva ovariana, e reflete o número de folículos em fase inicial. Esse hormônio vai declinando gradualmente, a partir dos 30 anos, o que vai fazendo com que a mulher tenha, de fato, mais dificuldade para engravidar, mas esse hormônio também vai declinando mais rápido se a mulher tem, por exemplo, síndrome dos ovários policísticos, que, por sua vez, está relacionada à resistência à insulina, à inflamação, ao estresse oxidativo. E é por isso que a coenzima Q10, por 3 meses, em alta dose, reduz esse estresse oxidativo e ajuda não só o cérebro, mas também os ovários a produzirem mais os seus hormônios. Outro suplemento, outro composto que vai aumentar o hormônio antimileriano é a vitamina D. Agora, para reduzir a inflamação, temos que tratar a obesidade, reduzir o consumo de álcool, parar de fumar, ter estratégias de combate ao estresse, como a meditação, a prática de yoga. A dieta em si precisa ser anti-inflamatória, rica em frutas, rica em verduras, até porque não existe hoje um tratamento eficaz para o Alzheimer, um remédio, uma pílula mágica. Esse estudo aqui de 2020 fala justamente disso, que o Alzheimer é uma doença multifatorial, existem muitos fatores de risco que levam ao Alzheimer. Alguns fatores de risco a gente não consegue modificar. Existem variações genéticas relacionadas tanto ao Alzheimer precoce quanto ao Alzheimer tardio. Dentre os genes relacionados ao Alzheimer precoce estão o próprio APP, o PSEN1, presenilina 1 e PSEN2. E relacionados ao Alzheimer tardio está a APOE, com a presença do alelo E4. Além disso, tem estudos mostrando também que se a mulher tem variações de genes relacionadas a comprimento de telômero, ela também vai envelhecer mais rápido. Porém, existem fatores de risco que nós podemos modificar. Então, fazer atividade física e consumir uma dieta saudável. Por quê? Porque doenças cardiovasculares estão relacionadas ao Alzheimer. Controlar a quantidade de açúcar no sangue e obesidade. Por quê? Porque hiperglicemia está relacionada também ao Alzheimer. Ter um estilo de vida anti-inflamatório, saudável, que proteja também contra doenças cerebrovasculares, como o próprio derrame. Existem os fatores modificáveis relacionados ao nosso estilo de vida. Estresse e depressão estão relacionados ao Alzheimer. Precisam ser combatidos e, se for o caso, tratado. Sono irregular, sono inadequado, dormir tarde demais, ficar muito tempo no celular, relacionado também ao Alzheimer. Fumar, igualmente. E desbiose intestinal? A gente fala tanto de desbiose intestinal no autismo, na síndrome de Down, mas qualquer pessoa pode ter desbiose intestinal. Qualquer pessoa pode ter um intestino muito permeável. Se o seu intestino não funciona direitinho, todos os dias, precisa tratar também. Porque a inflamação intestinal também está relacionada com Alzheimer. Então, quais são os fatores protetores e modificáveis? A atividade física, relações sociais, aprendizado constante, estudo, combate ao estresse e, principalmente, a dieta anti-inflamatória. Consumir frutas e verduras adequadamente é a estratégia mais importante para que a gente possa reduzir o estresse oxidativo. Dietas ricas em antioxidantes não só atrasam a menopausa em 1 a 3 anos, mas também estão associadas à maior produção de glutationa, um importante antioxidante para os nossos ovários e também para o nosso cérebro. A dieta da família toda deve ser adequada, rica em polifenóis, rica em substâncias das plantas, em fitoquímicos, protetores. Não só porque esses polifenóis têm capacidade anti-inflamatória, antioxidante, mas também porque eles fazem o nosso intestino ficar mais saudável. As bactérias que temos ali no intestino, as bactérias boas, vão metabolizar esses polifenóis e produzir metabólitos anti-inflamatórios, que vão ter ação local e ação sistêmica também, vão proteger o nosso cérebro. Então, alimentos e suplementos que contenham probióticos, como kefir, como kombucha, kimchi e alimentos que contenham fibras pré-bióticas, como a biopassa da banana verde, frutas como o kiwi, devem ser incluídos na alimentação de toda a família. Eu tenho outros vídeos que falam especificamente dos telômeros, vou deixar abaixo para você. Na menopausa, a mulher precisa avaliar se seria interessante fazer a reposição hormonal, porque essa pode ajudar a manter o cérebro mais saudável, a prevenir osteoporose. É claro, nem todas as mulheres querem ou podem fazer essa reposição. Eu vou gravar um outro vídeo sobre esse tema, então assine o meu canal para não perder. Se precisar de qualquer ajuda, entre em contato pelo meu site, andreatorres.com barra consultoria. E tenho também cursos no meu site, tanto relacionados à dieta anti-inflamatória, quanto relacionados especificamente à síndrome de Down. Eu vou gravar um outro vídeo sobre esse tema, então assine o meu canal para não perder.